Fala galera, Marconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de mais Summer Car e mais uns mods muito doideiras Eu vou estar mostrando pra vocês vários mods aqui e depois eu vou estar fazendo um tutorial de como você fazer pra estar adquirindo tudo isso, beleza? Galera, o vídeo de hoje, vocês sabem que a gente tem todos esses carros aqui pra gente brincar, hoje não tem salve Tem a picapinha, tem a moto, tem a van, né mano, tem o pessoal aqui da Caterpillar, né mano, tem o Red Bull Agora a gente tem o nosso fitinho 147, é isso mesmo mano, eu já rebaixei ele aqui, já soltei os rodões, já coloquei os rodões chave, mano, daquele modelo Nossa, ficou muito top, tá muito bonitinho, agora a gente pode dar um rolê com ele, eu vou estar dando um rolê aqui pra vocês verem Galera, então já para o que você tá fazendo mano, já se inscreve, já mete o dedão no like, porque você vê aqui no canal Microsoft É isso mesmo mano, bora entrar aqui, só que tem um porém viu galera, a gente entra pela porta de fora, pela porta de fora, pela porta do passageiro Você fecha ela, aí você vai chegar aqui mano, vai apertar o Enter, tá ligado? Ó, o volante só não vira, tá ligado? Mas aqui ó, você já vai dar aquele rolê, tá ligado? Você já vai dar aquele rolê, aquele movimento bruto, tá ligado? Carrão rebaixado aí ó, daquele modelo, tá pegando viu no chão, tá pegando, bichão tá pegando daquele modelo no chão ó Que show véi, tô de cara, galera, agora vocês podem pegar qualquer tipo de carro no My Summer Car com esse mod aqui mano Quem não sabe instalar MC Loader, eu vou passar para vocês o MC Loader, mas queria mostrar para vocês primeiro aqui como que funciona, tá ligado? Velho, eu rebaixei o carro tanto, tá ligado? Olha só mano, o carro tá bonito demais mano, ó, eu só vou dar rolê com esses fitinhos aqui agora mano A gente pode pegar todos os carros do jogo para dirigir, tá ligado? Fora ainda mano, que você tem uma parte de coisa que você pode fazer, você pode mudar as rodas, você pode pintar o carro Eu vou pintar esse fitinho aqui de outra cor e vou estar mostrando para vocês num próximo vídeo, tá ligado? Mano, eu vou fazer vários vídeos de cada carro mano, fazer uma parada bem bacana, tá ligado? Esse aqui vai ser o terceiro vídeo de hoje, fazer uma parada bem bacana para vocês Mano, ficou muito chave esse mod Eu só achei paia Que não dá para passar Que não dá para passar marcha, tá ligado? Ah não É, dá para passar marcha sim Mano, que doideira velho, eu estava afim de andar nesse fitinho Vocês também devem que estava louco para andar nesse fitinho mano E eu estou dando esse rolê, eu acho que dá para pegar até o trem galera Eu vou estar arrumando um jeito de pegar o trem aqui Hoje eu vou fazer vídeo com todos os carros, vou pegar o busão primeiro Né, eu vou pegar o busão para vocês verem Mano, mas ficou muito top velho, ficou muito top Eita mano, eu esqueci de desligar uma parada ali E acabou de se inscrever um cara no canal Mas tamo junto mano, tamo junto Galera, olha para você ver mano Você estava afim de dar o rolê mano, com o fitinho 147 Pois é mano, agora você vai ter como Eu vou fazer a série nossa pesadona galera Daquele modelo que vocês conhecem hein mano Daquele modelo que vocês conhecem Deixa eu frear esse carro aqui mano Ô louco mano, tem freio não, tem freio não tá Ô louco mano, o freio é pouquinho mano O freio é pouquinho, não tem freio não mano O freio é pouquinho Que viagem Nossa mano, mas eu estou muito feliz velho Pelo menos a gente sabe agora que carro que é Olha para você ver mano Tamo dando um rolê de fitinho Que pena mano, que não dá para virar o volante Não dá para fazer nada Mas agora dá para fazer umas modificações tá ligado Dá para fazer umas modificações, colocar esse fitinho aqui em um outro tipo de carro Já que ele abre uma porta só tá ligado Dá para a gente colocar fi, dá para a gente colocar aqui agora um golzinho mano G5 Dá para a gente colocar aqui Ah mano, dá para a gente fazer muita coisa legal mano Dá para a gente fazer muita coisa legal Opa mano, o carro é baixado demais velho O carro é baixado demais, eu acabei de vacar ele aqui Mas tamo junto mano Eu já vou postar outro vídeo para vocês daqui a pouquinho Então não se esqueça de se inscrever no canal De compartilhar, não se esqueça Do sorteio do Xbox One Que está aí na descrição hein mano Então cai matando no sorteio também E tamo junto hein mano Tamo pesadão E é nóis que voa bruxão Falou Falou